Oi, meu nome é Bolívia Machado e estudo aqui há 8 anos na Escola Nossa Senhora Aparecida Cívico Militar. E estou muito feliz porque agora temos a honra de ter o Cívico Militar na nossa escola. Antes nossa escola já era respeitada, já era bem cuidada e agora ainda mais com essas possibilidades novas, ela é muito mais boa de se ensinar, boa de conviver com respeito, com as disciplinas que ela tem dado certo para nós e eu sou muito grata por isso. Eu quero dizer ao Tenente Coronel Zucco, muito obrigada, que o Senhor Deus abençoe o Senhor grandemente e que Deus venha inspirar o Senhor cada vez mais para nos ajudar. Eu quero agradecer porque as nossas crianças hoje, elas precisam muito de ser resgatado esse amor cívico, esse amor à bandeira, esse amor ao Brasil, essa alegria de ser brasileira, essa alegria de ser patriota, essa alegria de amar a nossa nação, de amar a nossa bandeira e o Senhor está nos proporcionando isso. Então nós temos só que agradecer, porque certamente com isso vem o que? Vêm valores, eles são ensinados a se respeitar, vem ser ensinados a ser iguais, por exemplo, todos usando uniforme, né? Muito obrigada e que Deus venha iluminar o Senhor cada vez mais para criar mais projetos, para abençoar não só aqui Tramandaí, Rio Grande do Sul, mas a nossa nação brasileira. O meu muito obrigado e que Deus lhe abençoe. A Escola Cívico-Militar mostrou para nós o quanto nós fomos especiais na escolha de termos sido escolhidos para ser uma Escola Cívico-Militar. A nossa palavra que nos define hoje é gratidão, gratidão ao Tenente Coronel Zucco por ter nos escolhido e gratidão ao programa, que hoje é o nosso carro-chefe e o nosso maior orgulho na escola. Nós temos, em Tramandaí, no nosso litoral, uma Escola Cívico-Militar. Isso nos enche de orgulho. Na verdade, sabemos que o desafio da educação, que transforma a vida das pessoas, a importância de investirmos a excelência do serviço prestado em educação. E o Zucco me mostrou o projeto da Escola Cívico-Militar. Eu disse na hora para ele, Zucco, além de votar, vou conseguir mais votos, vou ajudar a conseguir mais votos. Não sei como alguém consegue ser contra qualquer projeto que ajude a educação. Qualquer projeto que ajude a educação. E quero dizer para ti, Zucco, se lá no Governo Federal vão acabar com a Escola Cívico-Militar, para que no Governo do Estado, o Governador Eduardo Leite e o Vice-Governador Gabriel Zucco, vai ter Escola Cívico-Militar. Dizer que o modelo Cívico-Militar não é um teste de sucesso, é uma realidade. Para os senhores e senhoras entenderem, nós temos já no Estado do Rio Grande do Sul cerca de 70 escolas que já aderiram ao modelo. Muitas, logicamente, ainda no processo burocrático, não começaram a sua implementação. Só que outras, tantas, já com uniforme, com monitores, disciplina, hierarquia, autoestima. Nós temos uma taxa de evasão que diminuiu 80%. A comunidade escolar, eu digo direção, professores, pais, alunos, com uma aprovação de quase 90%. Então não é uma aposta, é uma realidade. A educação é a única área que transforma uma nação, que transforma uma cidade, um estado e um país. É a educação. Obrigada. 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 Obrigada.